Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Estou aqui com uma pessoa que já esteve no meu canal e foi tão legal que a gente agora vai anunciar que vamos fazer análise semanal de The Boys, segunda temporada. Camila do Pipoca na Madrugada, se apresenta aí. Oi gente, estou aqui novamente. Na primeira vez eu estava aqui falando sobre Dark e agora a gente se reuniu novamente para falar sobre a segunda temporada de The Boys, que vai chegar aqui semanalmente pelo Amazon Prime Video, então a gente decidiu fazer essa collab bem legal para vocês e reviews semanais. Isso, e olha, esse vídeo de hoje é um vídeo de primeiras impressões para explicar para vocês como que vai acontecer essa nossa review semanal, eu e a Ká, e a gente está muito empolgada para a segunda temporada porque já recebemos, já assistimos e está super, super, super legal. E a gente vai contar as primeiras impressões para você, o que você pode esperar dessa próxima temporada. E enfim, Ká, primeiro fala você, né, o que você achou de geral. Depois a gente entra em mais detalhes sem spoiler. Beleza, então como a Lazy falou, a gente vai, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar o que a gente achou dessa temporada sem spoilers para não estragar a surpresa para vocês. E depois nas reviews a gente vai falar o que que rolou nos episódios com spoilers, dando a nossa opinião, o que a gente achou de cada personagem, de cada atitude. E a gente vai querer debater isso com vocês. A princípio, essa segunda temporada, assim, desde o início das divulgações dessa segunda temporada de The Boys, eles já estavam falando assim, olha, vai acontecer coisa assim que vocês nem imaginam. E a gente estava assim, nossa, tá bom. Só que quando a gente começou a ver os trailers, algumas cenas divulgadas, e de fato a gente começou a ver a temporada, aí eu falei assim, realmente, eu não estava esperando nada disso. São episódios de uma hora de duração, mas assim, você não sente o tempo passar. Porque, assim, é eita atrás de eita. É cada coisa que vai acontecer no episódio que você fica tão vidrado que você não vê o tempo passar. O que é um ponto muito positivo nessa segunda temporada. E também, esses novos episódios, assim, tem um tom bem mais violento que a primeira temporada. Se você já achou a primeira temporada violenta, essa segunda está três vezes mais. O legal é que, assim, tudo que eles apresentaram na primeira temporada, eles estão aprofundando nessa. Então, eles estão trabalhando muito melhor. Eles introduziram novos personagens que estão, assim, fazendo a diferença nessa temporada. Então, eu gostei muito. Então, assim, vocês vão se surpreender com cenas insanas, uma violência, assim, bem mais forte, mas que vai deixar vocês de queixo caído. E lembrando que no Rotten Tomatoes está com 92% de aprovação da crítica. Então, assim, The Boys, ele é uma série que já era muito louca na primeira temporada. Foi, eu acho que a gente pode dizer que foi uma inovação nessa questão de universo de herói, né? Porque, na verdade, os heróis aqui em The Boys, eles são os heróis que dão ranço. Tipo, tudo é encoberto, é uma passada de pano do governo pra tudo que acontece ali no país. E é cada ranço que a gente passa e cada coisa que a gente vai passar agora nessa segunda temporada. Eu concordo muito com você, Ká, quando você fala que vai ser muito mais violento. Tem umas mortes, assim, que você não imagina. Não vou dar spoiler, mas, tipo, estou me segurando aqui porque dá uma vontade de falar e vai ser tão legal nessas reviews porque a gente vai entrar nessas cenas mais sangrentas, a gente vai entrar sobre cada detalhe que vai acontecer nos episódios, cada morte que vai acontecer. Então, vocês não estão preparados pra essa temporada. Só pra explicar aqui pra galera, os três primeiros episódios estreiam na Amazon Prime Video no dia 4 de setembro e depois, semanalmente, vai lançando até o episódio 8, né? Isso. Isso vai até o dia 9 de outubro. Então, toda sexta-feira, um episódio de novo lá no Prime Video e aí a temporada vai ser finalizada no dia 9 de outubro. Sim. E sobre agora, vamos falar do set. O que você está achando do set? O que a galera pode esperar do set nessa temporada? Olha, vai ter uma mudança ali drástica no The Seven porque, posso dizer assim, o Homelander, se ele já era perigoso na primeira temporada, nessa ele está três vezes mais perigoso, fora de controle, porque ele quer controlar tudo que está ao redor dele. A gente vai conhecer mais o lado psicopata dele e a gente vai ver uma certa desconstrução do The Seven porque a gente vai começar a ver como cada herói está pensando a respeito de tudo que eles estão vivendo, de tudo que eles estão passando ali junto com o Homelander, né? Porque, querendo ou não, todos ali ficam submissos ao Homelander porque ele é o líder e se você não obedecer a ele, você morre, pode morrer. É simples assim. Então, no geral, o que a gente pode dizer assim é isso. Vai ter uma desconstrução aí do grupo, a gente vai ver as reações, as ações de cada um, o tipo de máscara que eles vão ter que usar para poder lidar com certas situações. Então, vai surpreender bastante. Eu acho que a questão dos set, eles estão bem aprofundados. Mostra bastante sobre cada personagem. Eu acho que o profundo está em outro momento, mas, ao mesmo tempo, do jeito que acabou o primeiro para o segundo, a gente vai ver um outro lado dele, inclusive dos outros heróis também. Heróis, né? Heróis, né? Homelander é o total vilão, sempre foi desde a primeira temporada. E, assim, tem gente nessa temporada que veio para bater de frente com ele. Então, vocês podem esperar por... Nossa, vocês vão ficar assim, não acredito, vocês vão bater palma no meio do episódio. E a gente vai comentar tudo isso sobre The Boys. E falando agora das pessoas que estão foragidas, né? Os garotos, vamos dizer assim. Tem, como que chama... Tem os Seven. E os The Boys, do outro lado. Que são os humanos que querem destruir aí os Supers. Que é o Huey, o Butcher, o Mother's Milk, o French e a Kimiko. E também a gente vai ter novidades desse lado. Para começar, né? A gente teve uma temporada final aí do Butcher reencontrando a mulher dele, a Becca, que, no final das contas, ela não morreu. Ela está escondida e ela teve um filho com o Homelander. E isso não é spoiler. A gente já foi mostrado no final da temporada. Tem algumas cenas já nos trailers. Então, não se preocupe. E a gente vai ver o desenvolvimento disso já nos primeiros episódios. E aí, temos também a... Quem começou tudo isso que foi o Hyuk. Porque ele entrou do nada. Tipo, a namorada morreu lá no primeiro episódio da primeira temporada. E ele acabou entrando aí na gangue dos The Boys. Então, ele tem aí uma proximidade com a Starlight. Então, a gente vai ver o que acontece agora nessa segunda temporada. Como que vai ser a Starlight. Inclusive, eu achei, cara... Já vou adiantar uma coisa. Não é spoiler. Pode ficar tranquilo. Que ela teve uma grande evolução como personagem. O papel dela na primeira temporada era o quê? Entrando ali nos The Seven e tal. E agora, nessa segunda temporada, ela tem um papel mais objetivo e mais, como eu posso dizer... Mais importante nessa segunda temporada. Porque ela tem aí a questão dela com o Trimbala. Porque aconteceram coisas lá na primeira temporada que vão fazer diferença agora na segunda. O Trimbala também, tipo... Ainda a gente não sabe meio lado que ele tá. Então, vai acontecer muita coisa. E sobre os novos personagens. Os novos, né? A Stormfront, tipo... É vários sentimentos a cada episódio. Sim. A Stormfront, eu posso dizer, assim... No geral, que ela é a grande surpresa da temporada. Ela é uma caixinha de surpresa em que você vai descobrindo camada por camada dela a cada episódio. Então, assim... É uma personagem que vai te surpreender, assim... em todos os aspectos. Ela chega de supetão no The Seven, do nada. Aí você fica, né? No primeiro episódio, a gente fica assim... Quem é? Por que que ela tá aqui? Aí você fica, sabe? Se questionando. E à medida que os episódios vão passando, a gente vai descobrindo novas informações a respeito dela que, assim... Vão chocar. Ela é muito vetezeira. É só isso que eu tenho pra dizer. Eu vou dar uma característica pra ela, assim... Ela é vetezeira. E vocês, quando assistirem, vocês vão ficar assim... Realmente, a Leslie falou, tá certo. Ela é muito vetezeira. Eu acho que, assim... No geral, a gente pode esperar muito de The Boys. Podem criar expectativas mesmo. Porque todo episódio tem alguma carga, assim, de ação. Aquela cena da baleia. Não é spoiler, porque já foi divulgada, né? É uma cena muito boa. Mas sabe que eu fiquei mais, assim, wow? Porque depois da cena da baleia... Não é nem tanto a cena da baleia, mas depois do que acontece, que vocês vão ficar, assim, em choque, chocados. Assim, em questão de produção, de cenas, de ação, de personagens. Está tudo muito bem feito. O roteiro, direção de arte, o figurino, que é todas aquelas coisas de heróis, que você consegue ver cada detalhezinho da roupa. Então, isso é muito legal. E agora, só pra ver também o que você achou, do personagem que é o Stan. O Edgar Stan. Ah, o Stan Edgar. Então, é interpretado pelo Giancarlo Esposito, que ficou bastante conhecido por Breaking Bad. E ele também é um personagem muito enigmático. Você vai descobrindo a respeito dele, aos poucos, e quais são as verdadeiras intenções dele. Porque ele está muito ali escondido. Ele fica demais na dele. Mas quando as cenas vão mostrando qual é a intenção dele de verdade, que você vai entendendo. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que, assim, essa temporada vai ser semanal. Então, assim, cada episódio vai entregar um trecho, alguma coisa. Vai entregando as pistas aos poucos. Porque vai gerar uma expectativa enorme. Então, não pense assim, ai, a série não está explicando direito. Calma. Você está vendo só uma parte. Vai aparecer mais pra frente. Porque essa é a ideia. Criar expectativa e você ir juntando as peças pra, no final, dar aquele boom. Sim. E eu vou dar uma dica antes da gente terminar esse vídeo. Porque a gente falou... Se a gente falar mais coisa, a gente vai acabar saindo dos trilhos. Eu sugiro que vocês daqui até lá deem uma recapitulada, assim, na primeira temporada. Porque a história continua. Não é uma nova trama. A história continua. Então, isso que é o legal de The Boys. Geralmente, quando vem temporada e depois de temporada, cada temporada tem um tema. Cada temporada vai acontecer. Mas The Boys, ele tem a continuação. Então, é legal você recapitular a primeira temporada pra chegar nessa segunda e vamos começar tudo de novo. Mas, ao mesmo tempo, continuando a história. Isso. Se não der tempo de vocês assistirem a primeira temporada novamente, pelo menos assistam, sei lá, o último episódio. E tem vários vídeos no YouTube em que o pessoal está explicando, fazendo um resumo de The Boys, relembrando os principais fatos da primeira temporada. Então, assim, é só dar uma pesquisada que vocês encontram e aí já vão refrescar a memória. Isso. Então, gente, olha, a gente se vê agora no canal da Camila na semana que vem. A gente vai falar dos episódios 1, 2 e 3, que vai lançar tudo junto. E depois desse vídeo, a gente vai pro meu falar do quarto, depois vai no Dakar, depois pro meu. e é assim que vai ser nossas reviews. Calma, a gente vai fazer playlist bonitinha. Vai ser muito legal essa cobertura e a gente espera muito vocês aqui. Curte esse vídeo, sigam a Camila, ativem as notificações, porque a gente vai falar muito ainda de The Boys, né, Cá? Muito mesmo, gente. E não se preocupem que a gente também vai avisando as nossas redes sociais quando que vai sair o vídeo. Vocês não vão ficar assim, ai, meu Deus, quando, que horas vai sair. A gente vai deixar tudo avisado. Então, já se inscrevam em nossos canais pra vocês não perderem nada. É isso. E cá, obrigada, viu? Tô ansiosa. Obrigada. Vocês vão ver mais o meu rostinho aqui, mais vezes. Isso. Bastante, bastante. Bastante. No meu canal também. Vocês vão ver a Leslie bastante. Isso. Obrigada, viu, Cá? Um beijo. Beijo. Beijo, gente. E até a próxima. Tchau.